Música Fé, bolinho que eu falo, aquele bolinho meio miniatura Vou colocar nessas forminhas, tá vendo? Fazer um bolinho pra minha sobremesa de domingo Eu tenho aqui uma colher de sopa de café solúvel Uma colher mesmo, gente, porque eu vou pegar ela bem cheia Bem cheia, tá bom? 100ml de água A minha água está a temperatura ambiente, tá bom? Pronto, você mexe, 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 agora só é reservar Deixa aqui, num cantinho, que daqui a pouquinho vamos usar Agora aqui eu vou colocar dois ovos Vamos dar uma batidinha nesse ovo Vou colocar aqui 100ml de azeite extra virgem Tem menos de 100ml, tem menos, um pouquinho menos Agora eu vou colocar 5 colheres de açúcar Deixa eu ver se é 5 mesmo 1, 2, 3, 4, 5, isso mesmo Vocês podem diminuir se quiser, tá bom? E no lugar do azeite vocês também podem colocar margarina ou manteiga Agora eu vou colocar 300g de farinha de trigo Vou peneirar, vou colocando aos pouquinhos, tá bom? Vou colocar a receitinha na descrição do vídeo, tá bom? Tudo que eu estou usando Mas por favor, gente, eu vejo o vídeo até o final Deixa um joinha Eu coloco aos pouquinhos, mexendo Depois eu coloco o resto Porque se chegar num ponto, entendeu? A gente não precisa usar tudo Colocar o restante Agora aqui a gente vai colocando o café aos pouquinhos Pra não atrapalhar na hora de mexer Olha lá, eu vou colocar logo todo Vou agora mexer devagarzinho Agora eu vou colocar 2 colheres de chocolate 50% amargo Vocês também podem usar o Nescal Agora vocês pegam e diminuem a quantidade de açúcar, tá bom? Como esse bolo meu não vai ser... Eu não vou rechear por fora Ele já vai sair recheado Eu vou colocar aqui Aqui eu peguei uma barra de chocolate, tá bom? Que eu tinha aqui Meia barra, aliás Eu tinha aqui meia barra de chocolate Eu quebrei, né? Glosseiramente E vou colocar, tá bom? Pra ele já sair recheado Por isso que vocês não podem colocar muito açúcar Pra ele não ficar muito doce E esse chocolate também é meio amargo Agora eu vou colocar uma colher de sopa de fermento Que massa bonita, pessoal! Meu forno já tá pré-aquecido, tá bom? Agora vamos colocando aqui na forminha Você enchei muito, galerinha, tá bom? Essa forminha é de silicone Você pode usar qualquer forminha, tá bom? Ou então você faz essa massa de uma forma grande mesmo Minha benção Essas quantidades de ingredientes que tem nessa receita É pra 12 forminhas certinho, tá bom? Aí, ó Chegou, raspei, tá vendo? Deu pra 12 forminhas certinho, tá bom? Se você não tiver forminha É só eu colocar naquela forma de empada Ou então colocar na forma grande Vou levar ao forno 25 a 30 minutinhos 160 graus, tá bom? Depende de cada forno Daqui a pouco eu volto Não esquece de deixar um joinha pra mim Se você já estiver gostando da receita E se inscrever, tá bom? Deus abençoe Embora que bora Daqui a pouco eu volto mostrando essa delícia Minha benção Nosso bolinho está pronto Nosso bolinho de café, tá bom? Se vocês quiserem Pode rechear ele Olha que facilidade ele sai, galerinha Olha que facilidade esse bolinho sai Tá vendo? Porque eu coloquei já o recheiro dentro Se vocês quiserem Pode fazer uma calda Tá certo? Olha que delícia, gente Olha a macia desse bolo Tá vendo? Fica aquela crocância em cima Né? E dentro fica molhadinho, ó Tá vendo? Ó, bem recheadozinho Mas se vocês quiserem Pode colocar uma calda, tá bom? O meu aqui eu não vou colocar nada Eu quero assim mesmo, galera Porque senão eu vou virar uma bolinha, né? De tanto comer, né? Doce Mas aí, ó Os pedaços de chocolate Ficarem bem presentes, tá vendo? E fica aquela crocância aqui em cima Né? Maravilhosa, ó Que delícia Bem... Ó, por dentro como fica, tá vendo? E em cima fica essa crocância maravilhosa Gostosa mesmo Foi isso que eu queria passar pra vocês Vou agora aqui pra passar um cafezinho, né? Hum... Ai, gente Ó, minhas bênçãos Uma delícia, viu? Fácil de tirar, tá vendo? Muito fácil de tirar, galera Ó Tá bom? Beijão Deus abençoe vocês Até mais Aí, Mila mesmo falou, né? Minha mãe, no meu eu vou colocar uma calda Eu não quero colocar, né? No meu Aí, se quiser, pode colocar uma caldazinha Fica bom também, tá bom? Ó Tchau, tchau